Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana aqui no nosso canal Aceleraxport. Estamos começando o mês de maio e sempre de uma forma especial para você. Esse mês nós vamos continuar falando das oportunidades para que você possa entrar no comércio exterior. No mês de abril nós falamos a respeito dos mitos, dos nichos que você deve procurar, o desenvolvimento de fornecedores, desenvolvimento de clientes. E agora nós vamos falar das funções, tá? E não é por acaso que eu estou aqui nesse campo de golfe. A razão é o seguinte, você para se tornar um trader ou um representante de empresas internacionais, você precisa conhecer as regras do jogo. E é como esse jogo de golfe. Você precisa conhecer as ferramentas, você precisa conhecer as regras do jogo. E é isso que nós vamos contar para você no vídeo do dia 5. Quais são as regras do mercado para você se tornar um representante de empresas internacionais. Não perca o vídeo da próxima quarta-feira, vai ser muito especial, tá certo? Assista! Se você está chegando aqui agora no nosso canal, aproveite agora, se inscreva, dê seu like, compartilhe, comente, participe, tá certo? Mas tudo tem, pessoal, um primeiro passo. Você precisa primeiro dar a primeira tacada, como eu vou fazer agora. E a primeira tacada é você buscar conhecimento, saber as regras do jogo. Então, dia 5, participe. Fique ligado. Vai ser um vídeo muito especial. E eu agora vou dar a minha primeira tacada aqui no meu jogo de golfe. E eu vou dar a minha primeira tacada aqui no meu jogo de golfe. Legenda Adriana Zanotto